Quer aprender a fazer uma quina viva, perfeita e resistente a impacto? Chega aqui pertinho, amor. Olha isso aqui. Ouve o barulho. Só tá dando uma manchadinha de leve. E daí pra resolver isso, olha só que facilidade. É só chegar com o pincelzinho e retocar a partezinha que manchou. E prontinho, olha só. Tá perfeito a quina. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem fazer essa quina viva de parede perfeita usando cantoneira perfurada. Esse metalzinho, se eu não me engano, é zinco. Acho que é zinco, é isso. E como vocês puderam ver, posso bater com o cabo do martelo. Posso bater inclusive com o martelo. Vamos mais longe então. Aqui corre o risco também de dar uma amassadinha que é o metal. Porém, chega aqui pertinho, amor. Vamos dar com o martelo aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o barulho. Ó. A quina não quebra de jeito nenhum. Ela só dá uma marcadinha da sujeira que tá, olha só. Mas ela continua perfeita. Muito show. E o alinhamento. Olha só o alinhamento que tem isso aqui. Deixa eu até pegar o celular pra vocês. Olha só o alinhamento que fica a parede. E se você não tá acreditando que essa cantoneira tá aqui, porque ela tá totalmente escondida, que já foi passado o março, foi pintado. Aqui a gente tem um imã. E olha só. Vamos colocar o imã aqui. O imã fica. Se a gente colocar no ladinho já, ó. Ele cai. Então essa aqui é a que na viva mais perfeita que você vai conseguir fazer na sua casa de forma muito fácil, muito tranquilo, usando simplesmente essa cantoneira aí. E antes de você assistir o vídeo, eu já peço que se não for inscrito no canal, já se inscreva aí, porque isso ajuda muito o nosso canal. Se gostar desse vídeo, deixa uma curtida. E se tiver qualquer dúvida, deixa um comentário. Agora bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é preparar a parede pra poder receber essa quina. Essa parede aqui eu já passei um selador nela. E ela não pode estar com pedrinhas, com massa, com qualquer imperfeição aqui na quina sobressalente. Pra que quando a gente coloque a cantoneira de alumínio, fique 100% encostada na parede. Então com uma lixa, a gente vai limpar toda a parte da quina aqui, pra que ela fique totalmente sem nenhum tipo de pedra ou de imperfeição, que impeça a cantoneira de encostar totalmente na parede. Feito isso, a gente precisa dar uma limpada pra tirar todo o pó, porque o pó vai impedir que a massa grude. A gente já tirou o pó, agora a gente precisa preparar a cantoneira pra se fixar na parede. Quando a gente usa a parede de drywall, a gente vai fazer com a fixação. Através desses furinhos, a gente vai colocar o parafuso. Mas nesse carro aqui, a gente tem uma parede de alvenaria. E pra colocar o parafuso em triclo com a bucha, ia ficar provavelmente sobressalente, não ia ficar legal. Tô usando um PU, porque ele tem uma fixação muito forte e ele também trabalha. Então eu vou tá colocando esse PU aqui, ó, na parte de dentro. Essa parte de dentro aqui em alguns pontos, não em tudo. A cada 15, 20 centímetros eu vou tá colocando, eu já fiz isso no outro cômodo. E depois eu vou tá colocando a massa de drywall pra tá fixando aqui e depois fazer o tratamento dessa quina. Pra ficar perfeito e não ficar aparecendo nenhum metal, nem nenhuma parte aqui. E depois a gente vem com a massa corrida, né? Então eu vou tá aplicando aqui e vocês acompanhem aí. Eu já passei aqui agora a massa de drywall e também o PU. Vocês podem observar que tem uns intervalos de massa branca. É porque aqui, por exemplo, ó, tem o PU. Bem lá no cantinho lá pra ele não sair aqui pelos furos, no caso, né? Então a cada uns 10 centímetros, mais ou menos, eu coloquei PU e intercalei com a massa de drywall. E depois eu vou passar a massa por cima ali também. Isso pra garantir que não vai soltar, porque se eventualmente acontecer algum impacto, como não vai tá parafusado, que aqui não é uma parede drywall, eu preciso que esteja bem preso. E o PU tem uma resistência muito grande. Então feito isso aqui, a gente vai tá colocando na quina e pressionando bem. Não tem muito mistério, não tem muito segredo. Apertar bem a massa, vocês podem observar, ela vai sair dura da foda. Depois eu mostro muito perto como é que ficou. Ó, como vocês podem observar aqui, ó, a massa ela saiu toda pra fora. Agora a gente vai tirar esse excesso de massa, né? Vamos tampar todos esses furinhos que não tem massa, botar bastante massa, pra deixar totalmente preenchido com massa. Pode observar que o PU em alguns locais aqui, ó, O PU ele acabou saindo um pouquinho. Esse excesso de PU que acabou saindo, em alguns locais, é bom a gente tirar, ó. Tipo aqui, ó. Tirar, porque como ele é um silicone emborrachado, ele pode se misturar aqui com essa massa, e depois pra fazer o acabamento vai ficar um pouco mais complicado, né? Mas, dá pra perceber que fica muito bom. Fica tudo bem retinho, o acabamento fica bem perfeito, e vai ficar bem forte, bem resistente, né? Isso é o mais importante. Vou continuar fazendo o acabamento aqui, e vocês vão acompanhando. Ó, a gente tampou todos os furinhos, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ela tem um relevozinho, ó. A gente pode ver, ó. Faz um relevo, bem a pontinha. Por quê? Porque a gente vai botar agora a massa daqui até aqui. Pode vir em pena dele. A espátula aqui, ó. Só pra vocês, ó. Pode observar, ó. Ela tem um... Uma distânciazinha, olha ali. Então, é o que vai fazer com que fique totalmente tampado. Essa... Essa cantoneirinha de alumínio. Não vai ficar aparecendo esses furinhos, não vai ficar aparecendo nada. Vai ficar realmente só a massa. Vou continuar aqui, vocês vão acompanhar aí. Tá quase terminando essa etapa. Então, como vocês puderam ver, pessoal, foi bem tranquilo. Eu até esqueci de falar pra vocês. Essa parte aqui, ela é sempre um pouquinho mais alta. Essa parte da quina, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tá dando pra focar? Ó. Essa parte aqui, um pouquinho mais alta. O que que acontece? Depois que eu coloquei a cantoneira e eu tampei todos os buraquinhos, a gente coloca uma camada de massa corrida, bem passada até adiante, pra ficar totalmente imperceptível. E não fica nem uma marquinha, olha só. A cantoneira tá ali. Só que a gente aplicou primeiro a massa corrida e depois da massa corrida a gente aplicou a pintura aqui. Então, ficou perfeito. E olha só a perfeição dessa quina. Não fica torta, não fica com marca, não fica nada. Então, pra você conseguir fazer isso aqui no reboco puro e simples, é quase que impossível. Já com essa cantoneira aqui, o trabalho facilitou em um milhão de vezes. Então, esse serviço aqui tá 100% aprovado. Eu recomendo pra todo mundo, faça na sua casa essa quina viva com cantoneira perfurada, que você nunca mais vai ter problema daquela parede quebrada, aquela coisa feia, horrível. Isso vai resolver de vez os seus problemas. Não se esqueça, gostou do vídeo, deixa uma curtida, deixa um comentário e se inscreva no canal e até a próxima.